Vamos para ele, vamos parar na frente dele, para ele Para ele? Sim Ai, de onde vai que ele vai, velho? Para ali Deus queira que ele tire a curva embaixo Ai, de onde vai, velho Olha o fumaceiro Olha, descendo a Serra da Rússia aqui Ele vai com o cotorão no massa ali, meu amigo Pô, ele tá em 120, porra Poxa, ele vai muito ali, porra Sai da frente, vixi, nossa senhora Se tiver um carro na frente, ele não para não, porra Meu Deus do céu, velho Vai para ali Eita Virou Virou, virou, virou Virou não, tirou Virou, virou, virou Deitou, meu Deus do céu Segura o carro, porra Segura o carro, Itamar Segura o carro, Itamar Tá doido, velho Meu Deus do céu Sai da roça, virou aqui agora Vem mais atrás, porra Meu Deus do céu Eita, meu pai amado Segura o carro, Itamar Eu vou parar, vou encargar aqui atrás, porra Segura o carro, porra E tu vai passar aí, hein Eita Eita